Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Júlio César do canal PIVA Filmmaker. Estou gravando em Full HD 60 quadros por segundo. Depois eu converto em 4K. Porque meu celular é o G7 Plus 4K. Vou mostrar um pouquinho da jacofesa para vocês. Hoje é, agora são 11 horas e 58 minutos. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023. Aqui é o PIVA Filmmaker na área, mostrando a jacofesa do outro lado. Do lado do Pará, do Olimpá. Aqui os carros estão vindo lá de Santo André, Tacadão, Carrefour, São V... É... 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 do Santa Quera. Ou... estão indo aqui para Vila Regina, São Vidal. É... estão indo mais no Tietê, Guarulhos, etc. e tal. Ó, tem muita PIA aqui, tá vendo, ó? Vou mostrar um pouquinho, tem muita árvore, é muito arborizado, aqui. Puta comenta com a partida, deixa aquele like maluco, viva o filmmaker no YouTube, comenta lá no canal da rede social, vou em greve fazer uma conta também no rambro, 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 é uma rede social, de vídeos também, e vou começar a postar lá. Lá só aceita, é full HD, mas pode ser que eu ganhe acessando o despejo, senão fica muito pesado. E no YouTube vai ser 4K, o YouTube, o YouTube vai. Mostrando um pouquinho para vocês. Estou gravando com o celular 7. Estou gravando com o celular 7. E também, é, não sei não, é um microfone sem fio, NK35, 35, sem fio, lapela. Olha, ali em cima é enraia-ponte, da enraia-ponte. Ok. Olha, há muita arborizada aqui. Vendo, olha, tem muitos apé aqui. O lado do outro lado está muito arriscado aqui, esse arborado está lindo, também a Atacadão também, Guilherme Atacadão, Vila Regina, Marginal Ciaque, Guarulhos, Sessão e tal. Só no YouTube que eu vou gravar em 4K, vou fazer em 4K, pra vocês. Mas em outras redes sociais, até que eu ia achar, mas não consegui isso. Vai também ficar muito pesado. Pra pôr no Instagram não dá que pega, no Tik Tok, não sei se assiste em 4K. Ali embaixo, vão dar aqueles ônibus lá, é... Ahn... Como que eu posso dizer? Terminalzinho de ônibus. É... Curta, comenta, participe e like, Maroto. Viva Filmmaker! No YouTube. Com o mesmo nome, seguem todas as redes sociais. Aqui é onde está os carros... Tem carro que estaciona aqui... Eu acho... E ali é uma quadra de skate. Meio abandonada aqui... É... Tem muita fé aqui pra vender. Se você quiser morar... Eu no meu pedaço ali, que é Vila Regina... Eu considero tranquilo. É... É... Aqui também é a quadra... Deixa eu ver... Ali é a quadra Leandro de Saquera... Aí embaixo do viaduto... Certo? É... É só até aqui... Depois eu gravo mais, tá bom? Deixa aquele like bem maroto... Tá? Canal Piva Filmmaker... E siga aí todas as redes sociais... Com o mesmo nome. Tchau!